Pessoal, vamos falar sobre mais movimentações e mais notícias boas do governo Bolsonaro. Estamos realmente com algum motivo para ter esperança. Essa notícia foi sugerida por João 27, Thiago Pedreiro e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar um like, se inscrever aqui no canal. E se quiser pagar um cafezinho para mim, tem um botão valeu aí embaixo, eu agradeço. Pois bem, olha que coisa, né? Como vocês sabem, o ambiente internacional de negócios não está nada bom. Está pintando uma recessão muito grande por aí. Era uma recessão que a gente já previa que iria acontecer. A grande dúvida é quando que ela vai acontecer. Mas tudo leva a crer que está vindo algo por aí. E nós estamos numa situação que já, em vista disso daí, com petróleo subindo cada vez mais no mercado internacional, inflação e coisa e tal, realmente uma situação econômica difícil. Lembra, isso é crucial para o governo Bolsonaro. Bolsonaro tem tudo para se reeleger esse ano, qualquer que seja o resultado. Mas será certamente muito mais fácil ele se reeleger se ele conseguir controlar a inflação. E ele tem uma proposta aqui que é excelente. É perfeitamente libertária, é perfeitamente dentro do razoável. O quê? Como é que nós vamos fazer para evitar o aumento do preço dos combustíveis? Vamos cortar impostos. É isso, é perfeito, é excelente. Vocês sabem, o Congresso já aprovou uma colocação dos combustíveis e energia elétrica como serviços essenciais, o que limita a fatia de ICMS a 17%. Essa medida já foi passada pela Câmara, ainda precisa ser votada pelo Senado, mas tem tudo para passar ali também. Os estados não gostam, é lógico, eles veem isso como uma forma de diminuir a receita deles e coisa e tal, mas se você olhar a receita dos estados, os estados estão lucrando loucuras com essa gasolina a esse preço justamente porque o imposto é muito alto, eles ficam com muita grana disso. Então está na hora deles darem a contribuição deles também e reduzirem essa arrecadação. Não é o que o Estado faz, mas felizmente Bolsonaro está apontando nesse sentido. E aí ele foi além. Ele falou que, olha só, reduzindo o ICMS para 17%, o governo federal vai bancar os 17% e daí o Estado pode ir a zero o imposto sobre combustíveis. Isso seria realmente algo excepcional, ou seja, a gente teria combustível sem imposto na prática com esse governo. O que ele está propondo, se os estados aceitarem reduzir para 17%, o governo federal paga os outros 17% e ainda reduz os impostos federais sobre combustíveis de forma a chegar a zero isso daí. A expectativa é que isso possa reduzir mais de um real no valor final da gasolina e do diesel, o que seria uma boa ajuda nessa época de crise. O valor tem crescido bastante, está muito alto, não vai retornar aos patamares anteriores tão cedo a situação lá fora. É mais provável piorar a situação do que melhorar uma saída, seria realmente o governo roubar a gente um pouco menos. Já é um bom ganho nisso daí. O bacana dessa história é que Bolsonaro vai no sentido correto. A solução é reduzir imposto. O que fica o resto do pessoal falando? Ah, não, tem que controlar o preço do combustível, tem que fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Isso tudo piora a situação no longo prazo. Cortar imposto não. Cortar imposto só vai exigir que o governo fique menor um pouquinho, tenha menos coisa para gastar. Isso não atrapalha a sociedade em nada. Então, no final das contas, é o caminho correto. É o corte de impostos. Aí, não tenho o que dizer disso aí, Bolsonaro está certíssimo. A grande dificuldade é que, lógico, os governadores não querem muito esse caminho. Vamos ver se a coisa passa. Vamos ver também se isso passa pelo Pacheco. Porque o Pacheco está com uma lista de projetos para aprovar e não quer aprovar nada. Eu vou falar sobre essa história do Pacheco num outro vídeo hoje. Enfim, bom, mas aí fica a grande questão. Se o Bolsonaro vai cortar esses impostos todos, de onde é que ele vai tirar esse dinheiro? E, bom, ele bloqueou 6,96 bilhões de orçamento sem previsão de reajuste de servidores. Ou seja, ele bloqueou, ele fez um bloqueio que seria, muita gente está falando que era para pagar o reajuste a servidores, mas, segundo o governo, não será para isso. Ele simplesmente está bloqueando esse dinheiro. Provavelmente, uma das possibilidades é chegar nesse, bancar isso daí. A expectativa do Paulo Guedes é que esse tipo de medida custe entre 25 e 50 bilhões de reais. Alguma coisa mais provável aí na casa dos 30 bilhões de reais. Então, esses 7 ou 8 bilhões que estão sendo bloqueados no orçamento poderiam ser usados em parte nisso daí, mas ainda faltaria uma boa grana para conseguir compensar isso daí, para não furar o teto de gastos. E aí, qualquer ideia, o restante viria da privatização da Eletrobras, que deve render 25 bilhões de reais, e aí conseguiria complementar esse negócio. Esse valor de 25 bilhões não está no orçamento deste ano, não foi previsto no orçamento deste ano, porque ninguém sabia se seria possível privatizar a Eletrobras, mas, felizmente, tudo deu certo e isso deve entrar. Então, os 25 bilhões da Eletrobras, com mais os 7 bilhões aqui, já dá uns 32 bilhões, já dá muito próximo do valor que o Paulo Guedes estima para essa medida. Os governadores vão topar? Eu não sei. Vamos ver como é que isso vai caminhar. Mas o fato é, mais uma vez, o que a gente vê é o governo Bolsonaro indo no caminho certo. Inclusive, sobre a questão da privatização da Eletrobras, teve um susto ontem. A justiça deu uma liminar para proibir uma ação, uma assembleia de acionistas da Eletrobras, que tinha que decidir sobre exatamente o aporte na companhia Madeira Energia, controladora da energia da eletrônica Santo Antônio. Esse aporte era uma condição para a privatização da Eletrobras. Ia acontecer ontem essa reunião dos acionistas. E aí alguém na justiça conseguiu uma liminar. Esse tipo de coisa acontece sempre. Mas não precisa ficar preocupado, porque logo em seguida o TJ do Rio suspendeu a liminar e liberou a assembleia para a privatização. Sempre tem isso, esses juízes militantes, juízes de esquerda, sempre dão um jeito de botar uma liminar, aceitar uma liminar e suspender a privatização. Aliás, todas as privatizações no Brasil teve isso. Na última hora, um juiz vai lá e bota uma liminar proibindo, coisa e tal. Mas o governo já sabe o caminho, já tem os desembargadores já preparados para fazer a contenção desse tipo de ação. Então, ontem mesmo, o TJ suspendeu a liminar, liberou a assembleia-chave. A assembleia-chave já aconteceu, já aprovou o aporte à Madeira Energia S.A., que era uma condição, era a última condição. Então, não tem mais nenhum problema, não tem mais nada que possa suspender essa privatização da Eletrobras. Ela deve acontecer de acordo com os planos do governo, liberando aí algum dinheiro para o governo. Mas mais do que isso, o mais importante da privatização nunca é o valor pelo qual a empresa é privatizada. Isso eu bato muito. Cara, pode entregar de graça a empresa para o primeiro mané que passar na porta, ainda é melhor do que ficar na mão de políticos. Porque uma empresa pública tem dois problemas. O primeiro problema é que ela distorce o mercado, porque ela sempre tem vantagens competitivas além das empresas privadas normais. Então, não pode ter empresa pública. As empresas têm que competir no mercado livremente. Uma empresa pública acaba sendo protegida pelo governo e, com isso, acaba distorcendo o mercado. Então, é melhor dar para o primeiro de graça. O valor que se recebe de privatização não quer dizer nada. E, segundo, é a questão do absurdo desperdício que é o governo ficar botando dinheiro nessas empresas, ficar pendurando, botando um monte de pendurados, de funcionários, amigos de deputados, amigos de políticos e coisa e tal. Esse pessoal, não estou dizendo que todo mundo na Eletrobras seja isso. É lógico que não. Eu conheço muita gente na Eletrobras. Eu sei que tem muita gente que trabalha sério lá, que é uma empresa séria. Mas, principalmente, nos níveis mais altos, meu amigo, está cheio de aspone lá, assessor de porra nenhuma, que ganha dinheiro alto, ganha uma grana grande, está lá porque é amigo do deputado tal, é amigo do grupo político tal. O pessoal bota esse povo lá e fica lá só atrapalhando o funcionamento da empresa no final das contas. Então, isso daí. Mais uma boa notícia aí na privatização da Eletrobras. E isso aqui é curioso, essa matéria aqui, que o pessoal está comentando que o brasileiro precisa ver o jornal na Argentina para se informar sobre o Brasil, porque lá tem sido feitas várias reportagens muito elogiosas ao Brasil no campo econômico, como o Brasil conseguiu superar a crise da Covid muito melhor do que, por exemplo, a Argentina. E aqui no Brasil você não ouve disso, ninguém fala, olha como o Brasil está indo bem, como o Real está despontando entre as principais moedas do mundo, como tem um monte de investimento vindo para o Brasil com essas desregulamentações todas que o governo tem feito, com essas iniciativas todas ferroviárias e coisa e tal. O mundo lá fora está numa tragédia grande, vai vir uma recessão grande aí, mas justamente muitos investidores têm encarado o Brasil como alguém que pode passar por essa crise com menos dano. Não é que a gente não vai sofrer aqui não, a gente vai sofrer também. A questão toda é, o resto do mundo pode sofrer muito mais do que a gente, o Brasil não tem problema de comida, aqui pode subir preço de alimento, mas não vai ter falta de comida para as pessoas, que é uma realidade em muitos outros países. Aqui no Brasil você tem um marco econômico agora muito mais liberal, com muito mais facilidade de fazer negócio, de fazer concessões, autorizações. Tem tudo para Bolsonaro se reeleger esse ano, mantendo a estabilidade econômica aqui no Brasil. Então eu acho que realmente é aquele negócio, é só porque querem esconder da gente o quão bem está indo o país nesse momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99